Um inscrito do canal disse que se preparou por 3 meses pro Rick Dallas montar o time pra ele E pra fazer isso ele vendeu alguns jogadores negociáveis, farmou algumas coisas Deixou o time dele milionário pro Rick Dallas fazer história Completou o passe-estrela pra gente adquirir vários masqueranos E ele deu essa oportunidade pro Rick Dallas montar um super time do Galácticos Por isso que eu tô de Real Madrid pra montar uma seleção galáctica E o maninho selecionado me chamou lá no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo na tela O único verdadeiro Rick Dallas não acredita em fakes Esse é o único E simplesmente tem vários pacotes na loja E o Rick Dallas vai em busca dos melhores jogadores pra ele Porque além da gente tá gastando as coisas dele no mercado O Rick Dallas ainda vai tá adquirindo alguns FC Points pra fazer história na conta do maninho Vamos, hora do pacotão, Iê, faz a boa Ídolo Prime, Iê, brasileiro Ponto esquerdo é o Neymar Então se você já gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like, se inscreve no canal E vamos conferir essa seleção que o papai Rick Dallas montou de galáctico pro maninho E eu já tô aqui no time do maninho, minha tropa O nome dele é FIFA FC Tropa nível 75 Tá vendo? O maninho é antigo no game Tá com uns 300 milhões de coins Tropa atualmente 95 de G E já vamos mudar esse escudo do Arsenal Porque hoje é Real Madrid montando um baita time Tá, vamos vir aqui ó Na La Liga, tropinha E vamos colocar o Real Madrid Porque hoje nós vamos estar montando os galácticos E assim tá o time dele atualmente, rapaziada Tem o Michael do Flamengo E o Andréas Pereira, ex-flamengo também Mas ó, jogadores bons no time dele, minha tropa Pode-se considerar o goleiro Mainan O Cannavaro E também o Van Dijk, tropinha O Zinedine Zidane, que é G101 E também o Miller, tropa Os outros posições eu acho que dá pra evoluir, dá pra trocar Vamos fazer a boa, é óbvio, além das coins que ele tem O Rick vai colocar FC Points pra abrir os melhores pacotes Vamos que vamos O maninho tem o passe completo, minha tropa Eu acho que é o primeiro que eu compro o passe completo, hein, rapaziada FIFA FC e o passezão dele Tá super completo, tropa Olha o ponto à direita dele, não Mas esse figo o Rick vai ganhar E vamos tá vendendo, tropa Então já fortalece no likezão Coisa linda O maninho pediu Rick, monta um time pra mim Vou montar Mas também vou fazer a boa, tropa Portugal Ponta direita Ídolo Prime, tropinha Luiz Figo Vamos pegar 5 masquerando pra ele E vamos vender, óbvio Figo Tá vendo como o passe estrela vale a pena? Por causa disso, tropa Além do Figo, ó Ganhei mais 4 jogadores no total pra tá vendendo Vão ser pelo menos uns 70 milhões de coins, ó Vou tá vendendo esse Figo no precinho 48 milhões e 500 mil coins, tropa E vamos também tá vendendo esses jogadores de 10 milhões de coins E vamos fazer história, minha tropa Rapaziada, eu passei aqui na crônica de ídolo dele, tropinha O maninho tá pra resgatar aqui O Roberto Carlos, ó Tudo completinho E lateral esquerdo que tava faltando Agora vai ter lateral esquerdo Roberto Carlos Mais um masquerando Cara, simplesmente de graça, tropa Joguem, rapaziada Joguem o pacote de crônicas, minha tropa Crônicas de ídolo E o maninho agora Tem um super ídolo Brasileiro Lateral esquerdo E é do real, hein, tropa Super galáctico Roberto Carlos lateral esquerdo Rick Dallas agora pegou pra ele E olha, tropinha Ainda veio masquerando Isso é muito bom Que eu vou poder tá usando no próprio Roberto Carlos E é óbvio Eu falei, tropinha O maninho preparou o time dele E deixou pro Rick Dallas fazer história Mas o Rick é o melhor amigo de vocês, tropinha 4 mil FC points Eu coloquei pra ele Rick Dallas não para E você já sabe Se quiser ficar gemado assim É no rei dos coins, tropinha E patrocinador oficial do canal Rick sempre compra por lá, tropinha Vou deixar o link na descrição Um jeito mais rápido, fácil e confiável Vamos então, tropinha 5.500 FC points Vamos abrir todos esses pacotes que estão aqui, tropinha Todos, beleza, rapaziada? Vamos com um pacotão de 500 Aqui é garantido 97 a 101, papai E olha, um super zagueirão cairia bem no time dele, hein, tropa Um volantão pilo Ou um Neymar ponta esquerda Vamos, hein, esportes? Vamos começar a brincadeira Hora de montar o time do maninho, tropa Antes de eu gastar as coins dele Vamos fazer a história Melhor hora do dia Hora de abrir pacotão com o Rick Dallas, minha tropinha Rick zerando o evento Vamos, ei Todo jogador que a EA manda Eu quero pegar Oh, brasileiro, Neymar Neymar Parei, parei Já começou o vídeo assim Já come... Neymar Júnior Não tem como Rick Dallas fazendo história, tropinha Já comecei o vídeo pegando o Neymar, tropa Não tem fake aqui Aqui é o canal do Rick Dallas Aqui é o seu melhor amigo O mais insano dos pacotes do UFC Mobile O Neymar já veio A gente não para Segundo o brasileiro Foi o Roberto Carlos Depois o Neymar Agora vamos pra mais um pacotão, tropinha Deixa o like, mano Se você não deixou o like Você tá esperando o que, mano? Não tem como Rick Dallas é incrível Mais um pacotão, tropa Espanhol É a meia direita, não Ah, meia direita, não, tropa Lorente Lorente 97 Tá bom, não vou reclamar, minha tropinha Mandou um de Gé mínimo, 97 E mandou um Neymar de Gé máximo Esses dois pacotões Acabou de 500 Agora vamos pra segunda rodada de pacotes Um novo pacote diferente Agora é o segundo pacote de 500, minha tropa Só que esse daqui vem jogadores negociáveis Ó, vem um jogador negociável de 90 a 101 Mas também vem um jogador de 93 a 101 Ó, negociável agora, hein, tropa Opa, telão Edu Francês ADE, não, mano Meu Deus Lizaru Ah, 93, tropa Vale quanto É negociável Vamos ver Ah, 7 milhões de coins só Tá bom, não vou reclamar Mas agora é a hora do jogador Inegociável Aqui aí ele pode surpreender Lembrando que aqui pode vir de qualquer evento do jogo Qualquer evento Hum, é evento dos heróis Mexicano 99 Ei, Rafa Rafa Max, 99 9,6, mano 9,6, mano Parei Simplesmente O pior Pacote do jogo É, não valeu muito a pena ter aberto essa segunda rodada, minha tropa Mas agora vamos voltar pros pacotões inegociáveis do RetroStars Terceira rodada de PX E o FC Pontes, minha tropinha E agora o pacotão 98 a 101 garantido Já mandou um Super Ney Eu quero mais, papai Vamos, Ei, Esportes Essa é a terceira rodada, tropa Que garante 98 a 101 É um ótimo pacote Vamos, Ei Eu vou no segundo brilho O primeiro brilho já mandou o Neymar Então acho que não vai mandar de novo, minha tropa Tem que ter as manhas, né Agora Vem, ídolo Vem, ídolo Vamos, papai Vamos Espanhol MC MC ídolo Êdolo Chave Vamos Histórico Rick Dallas Mandou um chave, tropa Vem com o Rick Vem que eu não paro, tropa Quando eu falo que é os melhores pacotes O Rick Dallas é lentário Cês tem que acreditar, mano Mais um pacotão 98 a 101 também de mil Só que agora é o pacotão tropinha de bônus Que se eu ganhar o bônus Eu consigo ter um outro pacote desse Sensacional o time que nós estamos montando pro maninho Já é Neymar Já é chave, ídolo, prime minha tropa Primeiro brilho vem o Neymar Segundo brilho vem o chave Vamos no segundo brilho de novo Vamos ver se é bugado o segundo brilho Agora, Ei Mais um pacotão pra nós, tropinha Vamos ver Holandês Zagueiro Delete 99 Tá bom Ótimo zagueiro Ótimo zagueiro, tropa Delete 99 Um baita zagueirão, tropinha O maninho Opa Bônus Conseguimos o bônus E vamos ter outra chance Esse pacotão é o melhor do jogo Olha lá, tropinha O pacotão tá lá Grátis Totalmente gratuito Tropa sensacional E aí Aí é muito gente boa, tropinha Ai, papai Melhor Esse evento tá sensacional O Rick tá fazendo história na conta dos inscritos, tropa Eu quero ajudar a comunidade de FC Mobile, tropinha Rick Dallas lendário Ai, ei, fazendo a boa Então faz a boa de novo, ei Tropinha Vai ter que ser no terceiro brilho O primeiro brilho Já foi É o Neymar Então já deixa o like Neymar Júnior Segundo brilho, tropinha Veio o chave Ídolo Prime Sensacional G100 E agora É o terceiro brilho E E-Sports Vem ídolo Vem ídolo Agora, papai Mais um, tropa Pô, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Meu amigo, tropa Só faltou Cedo ou Nassar, tropa Meu Deus Mas tá por Opa, mais um bônus Mais um bônus Rick Dallas Você é histórico Deixa o like no vídeo, maninho Deixa o like Se te perguntarem quem é o cara mais insano do YouTube abrindo pacotões Você vai responder Rick Dallas Mais um, tropinha Ainda tá liberado, ó Grátis Agora é o número 3 Vocês podem conferir Pacote do passado Número 3 Absurdo Agora, E-Sports Entende E aí, garme, tropa Vamos ter que abrir o que, tropa? Vou abrir sem brilho essa Pra bugar Abri sem brilho Buguei aí, aí Buguei aí Ela tava esperando eu abrir no brilho Holandês Lateral direito Atacante Ah, é, tropa Não devia que é aberto no brilho O Rick abriu sem brilho Estraguei, tropa Estraguei Veio um 98 Nem vou usar no time E veio o bônus de novo Veio o bônus de novo Meu amigo Mano O melhor pacote do jogo Topinha aí Tamo no quarto pacotão, tropa Conjunto surpresa Estrelas do passado Quatro, tropa Vem com o Rick Dallas Que é a melhor hora do dia, papai Aí, hein Fazenda boa pra nós Quarto pacotão gratuito Totalmente de graça Primeiro brilho já foi, tropa Vai ter que ser no quarto brilho, rapaziadinha Já mandou no primeiro Já mandou no segundo Vamos pro quarto Quem não deixou o like Deixa o like, tropa Fortalece o Rick Dallas Aí, hein Fazenda boa Terceiro brilho já foi Agora é o quarto Vamos, EA Faz a boa, EA Sports Agora Vem ídolo Vem ídolo Eu quero é ídolo, Prime Eu quero é ídolo Holandês de novo Atacante de novo Mandou mesmo Tá bom, EA Tá bom, EA Será que vai ter mais um, tropa? Mais um Ah, agora não teve Mas tá bom Não vou reclamar da EA Sports Muito obrigado, EA Pelos quatro pacotes Gratuitos Achei que a EA Sports Não ia parar de mandar pacote de graça pro Rick, mano Mas tá bom Já montei praticamente o time do Maninho Só com os pacotes de graça Agora chegou a hora do nosso último pacotão 2.000 FC Points É exatamente o que a gente tem Mais dois jogadores estrela do passado 9 e 8 a 101 garantido Então, EA Pode mandar mais um de G100 pra nós, vai Falta um Pilo Falta um Vidic Zagueiro Tá faltando, EA O primeiro pacote que nós vamos abrir É o pacotão aqui agora De jogadores negociáveis Vamos então Negociável Vamos ver Beleza Aqui já é de se esperar, né, tropa? Mandou 91 3 milhões O importante é que mandou 100 jogadores Pra gente tá utilizando de treino Isso é importante XP Agora é a hora do pacotão, tropa São dois jogadores 9 e 8 a 101, EA Se mandar pelo menos um de G100, EA Eu vou ficar muito agradecido, tropa Eu vou abrir no segundo brilho Porque são dois jogadores Vem ídolo Vem ídolo Vamos Italiano Pilo Pilo Vamos Histórico Histórico Eu e zero UFC Mobile A cada vídeo que passa aqui no canal Rick Dallas Zera o UFC Mobile, minha tropa Histórico Pilo G101, tropa Mandou um Super Gave também de G98 Não vou utilizar no time do Maninho Porque já estamos cheios de meio de campo De G101 Mas sensacional, mano O Pilo E os jogadores que a gente ganhou Começando pelo menino Ney A gente vai dar aqui a lupada, minha tropa É óbvio Não pode desçar esses jogadores Sem estar upando, tropinha Vamos estar upando O Neymar O Pilo O Chave O Roberto Carlos Todos esses O Rick vai estar utilizando no time O Neymar Jr Eu vou estar upando ele duas vezes Porque foi o melhor jogador que a gente ganhou É simplesmente O menino Ney Então ele está aí, tropa G103 Vou estar aumentando uma destreza Para ele ficar o mais veloz do jogo O menino Ney Tropinha E o Michael Que estava de ponta esquerda Já estava com treino Vou utilizar esse treino do Michael E vamos mandar para o Neymar, rapaziada Coisa linda Michael Pelo Neymar Jr Minha tropa E o Michael Ainda ficou com um pouquinho de treino Então vamos passar ele aqui Para o nosso atacante O Miller Que o atacante dele Que está bem upado Nós não vamos trocar esse atacante Que ele é um baita atacante Então vamos transferir esse treino Para o Miller Tropa Ótimo atacante É, já é 99 E vale muito a pena Porque está bem upado Vamos fechar o nosso último Masquerando o Tropinha Duas vezes no Pilo também Tropa Sensacional o Pilo, rapaziada Está aí Ótimo volantão, tropa Eu vou estar aumentando aqui Um físico, tá, tropa Já que é volante Então ele vai ter que ser Um pouco mais defensivo O parceiro já tem Na cartinha dele Vamos aumentar o físico E simplesmente Pilo Um dos melhores volantes do jogo Agora é hora da gente ir no mercado Concluir esse super time dos galácticos Vamos lá vender os jogadores E resgatar as coins Vendi os jogadores do passe Minha tropa Mano, e outros jogadores Que a gente ganhou nos pacotões Consegui mais 78 milhões 400 milhões de coins Certinho, tropa 400 milhões Para montar um super time Só o Rick e Dallas mesmo Para fazer a história E como já está pesquisando, tropinha São duas posições que a gente precisa, tá Lateral direito e ponta direito O resto a gente ganhou tudo, tropa Vamos colocar bem um par daqui, ó No roxinho, beleza, tropa Vamos estar lançando lateral direito Primeiramente Um walker, tá, tropa? Um walker, mano Um walker Oh, o Dunfrees, mano Eu vou estar lançando o Dunfrees, tropa O Dunfrees não deixa a desejar Tem boas stats Ele é um ótimo jogador Esse Dunfrees Vamos estar lançando ele aqui, ó 104 milhões E o resto vamos investir Na ponta Agora é hora de investir na ponta direita, tropinha É Aqui nós vamos gastar um bocado, hein, tropa Vamos que vamos Vamos aqui, ó Vamos botar o preço mais alto, mano Porque eu quero os melhores pontas, tropinha E olha, mano Já até sei qual que eu vou pegar pra ele Não tem nem como, não sei esse Mohamed Salah, tropinha De G100 O Pado no Roxo 103 Simplesmente um monstro, mano Um monstro Mohamed Salah, tropinha Canhotinho Lenda Corre muito Mano, sério Que time que eu tô montando pra esse, mano Ainda sobrou 100 milhões de coins, tropa Que isso E que Dalas não para Mas simplesmente vou montar um time histórico Resgatado, então, os dois jogadores Gastei 300 milhões de coins Aqui, tropa Sobraram 100 milhões Vamos colocar eles no time Olha como ficou o Salah, minha tropa Olha aí Já pensou o Salah no Real Madrid? 136 de ritmo, minha tropa Sério Absurdo Esse Mohamed Salah É um foguete na ponta Agora é hora de conferir o super time O maninho que tinha o G95 Quando eu comecei o vídeo na conta dele 95, minha tropa Agora é hora da gente conferir Quanto você acha que a gente vai Pegar de G pra ele Deixa o like Vamos ver Rapaziada E o time do mano Que era esse aqui G95, minha tropa É, o maninho tinha tirado todo mundo do time dele, minha tropa Só deixou os inegociáveis Tinha 300 milhões de coins Mas o Rick Dalla chegou no time dele Tá aí, tropa 103 de G Baita time sensacional Com o Neymar Júnior, tropa Xavi, Pilo e Zidane Que, mano Que jogadores sensacionais do RetroStars Conseguimos Roberto Carlos Pra ele, tropa nas crônicas Lançamos aqui Tropa dois jogadores Pra ele no mercado Salah e o Dumfries Simplesmente 103 de G E só não aumentou mais o G E não pegou o G máximo Minha tropinha 104, 105 Porque não tem masqueranos, ó O Roberto Carlos Com um de classificação Xavi com um Zidane com um Tá precisando de masquerano Mas é óbvio O Rick Dalla já montou a base Do melhor time do jogo Pra ele Essa é a base do melhor time Só falta ele agora O Paco masquerano E ó Deixa o like O Rick Dalla fez história No vídeo de hoje É óbvio O Maninho tá quase pegando lendária Minha tropa tá chegando no lendária Eu vou dar uma moral pra ele E já vou testar esse super time do Maninho É O Rick Dalla está aqui Pra montar o time É óbvio Que eu também testo Pra valer se vale a pena E olha O nosso adversário João É muito abaixo Do novo time que eu montei O nosso time é muito acima de 100 Vou mostrar pra vocês na prática Olha aí o time do Maninho João João Já segue o Rick E se inscreve no canal Pra você também ter o time transformado Igual o FIFA FC Olha que baita time Com o Neymar Júnior Eu montei pra ele Então fica aí agora Com os melhores momentos Bolou Roubou a bola o Neymar Roubou a bola o Neymar Soltou no Milesada Ó Nossa Meu Deus do céu O bugou foi tudo aqui Bem demais Danfres Bela marcação do Danfres Olha o Zidane ajudando também Mais uma do Danfres hein Mais uma do Danfres roubando a bola E já liga o contra-ataque E o Neymar está desse lado Vamos Ney Vamos menino Ney Acelera Olha o Neymar tropa Olha o Neymar acelerando Vamos Neymar Vamos Neymar Soltou pra trás E Nedim Zidane Ai Zidane Eu chutei errado tropa Por enquanto a bola ainda não entrou Mas o Rick Dallas está dominando o campo Bem demais Danfres Sai jogando Chave Tranquilinho Chave Trabalha a bola Roberto Carlos Deu no menino Ney Vamos Neymar Vamos Neymar Fez o break Trouxe a marcação Neymar trabalhando a bola Meu Deus Vamos Zinedine Zidane Devolve Chave Já lançou pro Neymar Vamos Ney Vamos Ney Vamos Ney Só rolou Golaço Pênalti Pênalti em cima do Neymar E é ele que vai bater Quem vai bater o Miller Tropa No meio do gol E virando a cara Rick Dallas histórico Ninguém fica parado no meio do campo No meio do gol E o Rick Dallas brocou Com o pênalti sofrido Pelo menino Ney Que tentou dar assistência 1x0 pra nós Super atacante Miller Roupou a bola Zidane Já ligou no Ney Vamos Ney Vamos Ney Trabalhou com o Miller Que devolveu no Neymar Acelera Ney Acelera Ney Mais uma assistência do Neymar Tocou pro Miller Que vai devolver pro Neymar Meu Deus do céu Que dupla Que dupla Tá lá a tropa Neymar Júlio Tropinha Vamos Ney Vamos Ney Vamos Ney Tá tranquilo Tá favorável Simplesmente Neymar Júnior Acharam que era gol do Miller Agora ele devolveu pro Neymar Que sofreu o pênalti É o menino Ney Que a gente ganhou De graça Rapaziada E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado O Maninho pediu pra eu montar um time pra ele Mas ele não esperava Que o Rick Dallas ia montar uma seleção Deixa o like Se é novo Se inscreve no canal E ó Te espero no próximo vídeo Tamo junto É nóis Rick Dallas Na voz Nunca esqueça papai Que Jesus Te ama E o Rick Também E se por acaso você perdeu o meu último vídeo Clica aqui Dá uma moral pro Rick Dallas Rick Dallas fez um desafio insano Pro Maninho Realizando o sonho dele Ele E...